A morte de um fotógrafo francês gera uma discussão sobre responsabilidade e indiferença no mundo. Aos 84 anos, René Robert morreu de frio, caído numa das principais avenidas de Paris. René Robert havia saído para caminhar no bairro onde morava, um dos mais movimentados de Paris, a Praça da República. Eram nove da noite quando o fotógrafo passou mal e desmaiou na calçada. Uma moradora de rua, identificada por Fabienne, foi quem pediu socorro nove horas depois. Quando os bombeiros chegaram, ele já estava morto por hipotermia. Robert foi autor de retratos históricos em preto e branco de estrelas do flamenco, como o violinista Paco de Lucia. Um dos melhores amigos do fotógrafo, que é jornalista, deu a notícia nas redes sociais. Ele afirma que o colega foi assassinado pela indiferença e também questiona o que este fim trágico e revoltante nos ensina sobre nós mesmos.